E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Laura Amorim, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, eu quero finalmente trazer a solução para todos os seus problemas. Se você está sofrendo para aumentar o seu percentual de acertos, eu finalmente consegui desenvolver um método, um passo a passo, para você desempacar aí de onde quer que você esteja. Então, vamos lá. Essa é uma das perguntas mais frequentes que eu recebo. Como que eu melhoro o meu percentual de acertos? Estou estagnada 60%, 70% e por aí vai. E aí, eu fiquei pensando, gente, como assim, né? De uma forma prática, o que eu posso fazer? E aí, eu fui entender, então, o que leva uma pessoa a errar uma questão, quais são os cinco motivos que podem levar uma pessoa a errar uma questão, e aí, como que você deve tratar cada um desses cinco motivos para não errar mais por aquele motivo, aquele assunto específico. E aí, com isso, você vai conseguir, então, melhorar, resolver de vez esse seu problema com o percentual de acertos. Sério, eu acho que vai dar muito bom se você implementar isso aqui nos seus estudos, ó. Confia em mim, confia em mim. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou apresentar rapidinho os cinco motivos que podem te levar a errar uma questão, e aí, a gente vai passar, um por um, o que você tem que fazer quando você erra uma questão por aquele motivo. Normalmente, o que acontece? Você resolve uma questão, aí você olha, eu rei porque eu não sabia isso. Óbvio. Mas não é isso. Eu preciso fazer um diagnóstico mais profundo para você realmente conseguir solucionar o problema. É igual ir no médico, gente. Antes de tomar um remédio, antes de ver que tipo de remédio ou tratamento você precisa fazer, você vai precisar identificar qual realmente é o seu problema. Ou seja, você vai precisar de um diagnóstico, tá? Então, vamos lá. Vamos ver quais são os cinco motivos que te levam a errar uma questão. Motivo número um. Aquela informação daquela questão não estava no seu material. Motivo número dois. Você confundiu aquela informação com outra informação. Motivo número três. Você não lembrou daquela informação. Você sabe o que estudou, mas não lembra. Motivo número quatro. Você errou por falta de atenção. Então, assim, você pulou uma palavra, caiu numa pegadinha, não viu alguma coisa, leu errado, alguma coisa assim. E motivo número cinco. Principalmente para o caso de exatas, tá? Você não soube resolver. Você leu e falou, bom, nem sei por onde começar. Já anota num papel esses cinco motivos, porque a partir de agora, toda vez que você errar uma questão, eu quero que você olhe e decida se você errou pelo motivo um, dois, três, quatro ou cinco. Porque aí, a partir de agora, você vai saber também o que fazer em cada uma dessas situações. Vamos lá. O caso número um. Se você errou uma questão porque aquela informação não estava no seu material, o que você precisa fazer? Vá no seu material de revisão, se você estiver usando um resumo, ou usar um curso em PDF, ou os mapas da Lulu, por exemplo. Vai naquele material e acrescente aquela informação. Faça isso de forma destacada, porque é uma informação que caiu em prova e não estava ali. Então, é importante que nas próximas revisões você tenha um novo contato com aquilo. Porque se ficar só na questão, minha filha, nunca mais você vai lembrar. A gente tem que repetir, repetir para lembrar. Então, coloca lá no seu material de revisão. Pode, às vezes, usar um post-it para acrescentar, escrever no verso, enfim. Coloca lá. Então, esse erro é realmente simples de você consertar, né? Não tinha no seu material, coloca. Se dentro desse caso você vir que o buraco é mais embaixo, tipo assim, tem um tópico inteiro que não está no seu material, talvez valha a pena você buscar, às vezes, uma videoaula ou uma outra aula em PDF que tenha aquele tópico para realmente tentar entender. Mas se for uma coisa muito pontual, né? Uma observação, uma jurisprudência, alguma coisa assim bem específica, só acrescentar ali e vida que serve. Agora, caso número dois. Se você errou uma questão porque você confundiu uma informação com outra, aí aqui, gente, a gente tem que tomar muito cuidado. Muitas vezes, o que o aluno faz? Ele erra uma questão porque ele confundiu. E aí, ao invés de fazer o que eu vou mandar fazer, ele só lê o comentário da questão e fala, ah, tá, então é isso, tudo bem. Como assim? Vou dar um exemplo mais concreto. Era uma questão sobre competências do STF. E aí, você marcou uma assertiva ali que você achou que era, mas, na verdade, é que ela era uma competência do STJ. Então, concorda comigo que você confundiu a competência do STF com a competência do STJ? Certo. E concorda, então, que não é só a do STF que você não está sabendo. Você não está sabendo bem também a do STJ. Não sei ter olhado assim, não, essa não é a STF, porque eu sei que é a do STJ. Então, quer dizer que se você confunde uma com a outra, nenhuma das duas ainda estão claras na sua cabeça. Então, não basta você ler o comentário da questão e só resolver aquele ponto específico. Ah, não, essa aqui não é porque não é da STF. Não, você vai precisar rever ambas as listas, tá? Então, volta no seu material de revisão. Sempre que for resolver questões, gente, tem um material de revisão perto ali de você para você sempre fazer as anotações quando possível, né? Então, volta no seu material, revisa a lista do STF e revisa a lista do STJ. Então, por exemplo, está estudando licitações. Aí, você confundiu um caso, sei lá, de inexigibilidade com dispensa. Então, quer dizer que você não sabe bem nenhum dos dois. Então, revisa inexigibilidade, revisa dispensa. Muitas vezes, no comentário das questões, o professor foca no que está na questão. Então, se é uma questão sobre inexigibilidade, ele vai só listar ali, então, as de inexigibilidade. E você precisa revisar a outra também. Então, aí é aí que, às vezes, o aluno peca. Ele não vai na outra lista para ver. Então, se você confundiu, você precisa revisar as duas coisas. Porque aí, também, quando você for resolver a questão do outro tópico, você vai acertar, porque você já revisou, entendeu? Então, vai fortalecendo de todos os jeitos, gente. Uma hora a gente para de errar. Agora, caso número 3. Se você errou porque você não se lembrou de uma informação, aí é mais fácil. É só dar uma refrescada na memória mesmo. Então, nesses casos, o próprio comentário da questão, já vai ser suficiente. Já vai te falar o que é. Você vai lembrar. Não, era isso mesmo. Lembrei agora. E é isso. Tudo dá certo. E dali para frente, você vai se lembrar daquela informação. Mas vale também você voltar no seu material e, já que aquela informação está ali, dar uma destacada nela. Então, se você não lembrou, por exemplo, que a alíquota do ICMS da banana era tanto, volta lá no seu material e destaca. Coloca em vermelho ali a alíquota da banana, que é a que você acabou de esquecer. Porque aí você vai mostrar para você mesmo, nas próximas revisões, que aquele ponto é um ponto de atenção, porque você já esqueceu ele uma vez. pode ser que você esqueça novamente. Pode ser que ele ainda não esteja muito bem ali na sua cabeça. Agora, se você errou a questão por conta do motivo número 4, ou seja, falta de atenção, você tem que tomar cuidado. Toma cuidado mesmo. Por que que acontece? É muito triste quando você vai fazer uma prova, você sabe resolver aquela questão, e aí você erra por bobeira. Tipo, era um ponto que poderia ser seu, entende? Então, tem algumas... Como fala? Tem algumas estratégias que você pode usar para contornar isso. Então, por exemplo, Se você percebeu que você fica pulando palavras, começa a mapear quais palavras você está pulando. E aí faz uma listinha. Deixa um bloquinho aí do seu lado, vai sempre fazendo essa listinha. Uma hora você vai parar de parar com isso. Então, por exemplo, se você vir que você pulou muito o exceto, na hora, né? Tal, dar, 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 exceto. Aí você pula e marca a certa, né? Aí dá errado. Um não, às vezes você pula. Ou você não dá atenção a palavras que a banca coloca ali de pegadinha, como por exemplo, a obrigatoriamente, mas na verdade era facultativamente, ou vice-versa. Sem exceção, mas na verdade na lei tinha um sal, né? Algumas coisas assim. Você tem que se atentar a isso para não passar batido, né? Então, uma dica que eu te dou é você tentar travar uma conversa mesmo ali com a sua questão. Então, sempre que você vir uma dessas palavras-chave, já circula, já se aponta ali, põe uma setinha para você não pular aquilo. E aí, sempre que você escolher uma assertiva, releia o enunciado e releia a assertiva com atenção, como se fosse a primeira vez, e vê se fez sentido. Então, aí é mais provável que dessa vez você pegue o exceto, você pegue o não, você veja que tem alguma coisa errada, tá? Não vai, assim, passando reto, porque se você é dessas pessoas que fica errando por conta do número 4, você precisa redobrar a sua atenção para não ficar perdendo ponto por besteira. Agora, finalmente, o número 5, se você está estudando para disciplinas exatas ou que exijam cálculos, como, por exemplo, ou passo a passo, né? Tipo, contabilidade, estatística, raciocínio lógico, matemática financeira, essas coisas, né? Muitas vezes, o aluno, ele até sabe o passo a passo de uma determinada questão. Como assim? Ele vai respondendo ali baterias de questões do PDF ou do site de questões dele e ele acerta. Então, ele até vai bem numa bateria de questões, mas quando ele vai para uma prova ou para um simulado, dá tudo errado, porque ele não está habituado a aplicar uma habilidade que é a habilidade de identificar qual método deve ser aplicado em cada questão. Como assim? Eu vou te dar um exemplo e você vai entender. Vamos supor que você acabou de ver a aula de MMC e a aula de MDC. Então, você aprendeu o passo a passo de MMC e de MDC. Então, se eu te falar, fulano, calcula para mim o MDC entre X e Y e Z. Você vai fazer. Calcula agora o MMC entre X e Y e Z. Você vai fazer. Tranquilo. Então, você domina. Então, se você vai numa bateria de questões de MDC, você vai arrasar porque você já sabe que você tem que fazer o MDC e sabe fazer. Então, vai dar tudo certo. MMC é a mesma coisa. Agora, se você chega na prova, você não sabe se é uma questão de MMC ou de MDC. E aí, a prova não vai te falar o que você tem que usar. Ela não vai te falar o método ou o passo a passo. Ela vai falar assim, Joãozinho deu tantos passos, Mariazinha deu tantos passos na contrária. E aí, vamos fazendo assim, que horas que eles se encontram? Aí, você vai falar tipo, putz, é MMC ou MDC? Então, você não sabe resolver a questão. Apesar de você dominar as ferramentas. Isso é muito comum em matemática. Muito, muito comum em todas as vezes atas. O aluno domina a ferramenta, mas ele não domina como escolher qual ferramenta usar. E aí, como que você faz isso? Como que você desenvolve essa habilidade? Você tem que começar a incluir na sua rotina ali questões aleatórias, fora de contexto. Então, ao invés de só resolver questões de MMC, na aula de MMC, que você sabe que você tem que fazer o tal do MMC, vai resolver dentro de uma bateria com várias questões de outros tópicos. Então, monta um caderno de questões com questões de mínimo e múltiplo comum, com questões de regra de 3, com questões de porcentagem, com questões de se aquilo mistura as coisas, proposições, mistura tudo, como vai ser na sua prova. E aí, a cada questão, você vai ter que identificar qual método você tem que utilizar. E aí, você vai desenvolver essa habilidade, porque isso é realmente algo que você tem que treinar, é identificar, né? Só que quando a gente vai fazendo, a gente está viciado em bateria de questões, a gente fica burro nisso, porque a gente nem treina, raciocinar em cima do enunciado. Você precisa, sim, da bateria de questões para fixar em um primeiro momento, passo a passo, mas depois você tem que começar a treinar isso, de identificar do que é cada questão, tá? E aí, vai testando, vai resolvendo questão, você vai errar, aí vai ver, ah, não, então essa aqui era a regra de 3. Ah, não, essa aqui, na verdade, eu tinha que fazer uma proporção diferente, não sei o quê. Então, você usa a resolução para ir, como fala, calibrando esses seus métodos, tá bom? Então, deu para entender, gente? Fez sentido, ó? São 5 motivos que podem te levar a errar uma questão. A partir de agora, toda vez que você errar uma questão, você vai identificar qual foi o motivo que te levou a errar aquela questão e vai, então, fazer o que tem que ser feito para você parar de errar aquele tipo de questão por aquele motivo. Conforme você for avançando, você vai continuar errando por um tempo, é claro, e aí, conforme você vai trazendo a solução para cada um desses erros, você não vai mais cometer o mesmo tipo de erro e nem o mesmo erro no mesmo assunto. Você vai começar cada vez mais a se blindar dos tipos de questões e dos tipos de erros até que o seu percentual de acertos finalmente suba e desempaque e você seja aprovado, né? Se você gostou, deixe um like no vídeo também, inscreva-se aqui no canal. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, gente. Eu estou de olho. E se você conhece algum amigo concurseiro ou estudante que pode se aproveitar também desse conteúdo, envia isso para ele que também me ajuda muito aqui no canal, tá bom? Então é isso, gente. Dessa vez, muito, muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!